Oi, eu sou o Fabiano Silva e eu estou gravando esse vídeo para falar de uma pessoa muito especial, uma pessoa que hoje é meu amigo e eu estou falando do Pedro Quintanilha. O Pedro é uma pessoa fantástica, é uma pessoa super simples, acessível e que conhece muito de marketing digital. Ele já fez alguns projetos offline e aplicou os mesmos conhecimentos nos seus projetos online e conseguiu grandes resultados, compartilhou comigo e assim, eu estou dando esse depoimento justamente para falar que vale a pena seguir o Pedro e não só seguir, mas também adquirir os seus produtos porque com certeza ele tem colocado qualidade, ele tem colocado excelência no seu trabalho e assim, muitas pessoas já têm elogiado e eu também confirmo isso. Então vale a pena você acompanhar e comprar o produto que ele está oferecendo para você que com certeza vai gerar resultados para os seus negócios, vai gerar retorno para aquilo que você está aplicando na internet ou no mundo offline. Eu tenho certeza que o trabalho do Pedro vai te ajudar muito a conquistar os resultados que você ameite. Então fica o meu depoimento e eu digo para você que realmente vale a pena comprar o que o Pedro está oferecendo para você porque com certeza vai trazer grandes resultados, tá bom? Um grande abraço para você e até mais!